É Ok, nada aqui, nada aqui Aí entre os polarizadores você tem uma imagem que sobre o ângulo certo você só enxerga uma nesse ângulo e só a outra no outro ângulo Você também pode cruzar os polarizadores então ele fica com os cores complementares aaaaah gente do céu, olha isso Ok, não tem nada aqui